Oi gente, queria falar pra vocês sobre o meu look de hoje, né gente, inspirado aí no orgulho LGBT, no dia Pride, né gente, uma coisa bastante colorida, uma coisa bastante divertida, cheia de amor, cheia de arco-íris, né, e vamos lá então, né gente, tô aqui com essa blusinha aqui regata, ela é de lã, tudo cheio de glitter, né, coloridinha, né, toda arco-íris, né, essa aqui e a saia verde também, né, eu... Eu ganhei, né gente, o sapato preto eu comprei num bazar, né gente, falar pra vocês também, fiz uma marinha chiquinha aqui pra ficar uma coisa mais ousada, mais glória, né gente, coloquei aqui umas fitinhas coloridas, que eu comprei lá na Nova Ideia, e esse arquinho aqui da RM amarelo, né, pra ficar bastante colorido, essas pulseiras coloridas foi o que fiz, esse anel ganhei da minha tia, eu fiz um esmalte marrom pra quebrar um pouco o colorido, E, né gente, fiz aqui um delineado também colorido, né gente, roxo com rosa e verde, né, e um batom laranja aí pra dar um destaque, e esse brinco aqui todo cheio de coloridinho, né gente, pra falar pra vocês, né gente, que esse é o meu look, né, de hoje, que eu resolvi homenagear aí essa causa LGBT, né, e é isso.